Muito bom dia a todos. Muito obrigado à organização pelo amável convite. É naturalmente um prazer estar aqui e explicar o que é que a Portugal Ventures faz. Três ideias para enquadrar o que gostaria de dizer. Primeira, a Portugal Ventures é uma empresa do setor empresarial do Estado, com capitais públicos e privados, que foi constituída em junho de 2012 como resultado da fusão de outras três entidades públicas na área de capital de risco. A ICEB Capital Global, a Turismo Capital e a Inove Capital. Alguns números. A sociedade gera cerca de 600 milhões de ativos. Tem sob gestão 600 milhões de ativos. E gera um conjunto de 20 fundos. A operação de capital de risco não é feita com capital da sociedade, é feita com capital de fundos. E os fundos, por sua vez, têm diversos participantes públicos, privados e também participação comunitária via compet. Fruto do legado histórico das três sociedades que deram origem à Portugal Ventures e à atividade capital de risco em Portugal, com um forte impulso público, iniciou-se há cerca de 25 anos atrás, quando foram criadas as primeiras duas sociedades, a Norte-Pé-Dipo e a Sul-Pé-Dipo, e tudo aquilo que nós somos hoje tem origem nessa altura. Fruto desse legado histórico, A empresa está organizada em três áreas de negócio muito específicas. Aliás, aquilo que a empresa faz vê-se bem na ideia de uma matriz. Nas colunas da matriz tem os setores económicos de intervenção. O primeiro é o setor de turismo. Portanto, é a única área de negócio em que o investimento é específico do único setor, que é o turismo, por razões que todos conhecemos. É o setor de grande relevo na nossa economia, representa cerca de 13% das nossas exportações, portanto, há naturalmente toda uma racionalidade económica para se apoiarem projetos nesse setor. Um outro setor tem a ver com a realidade económica do nosso país, que hoje já foi referida diversas vezes, os setores tradicionais da nossa economia, que são, entre outros, cerâmica, textos e confecções, metalomecânica, indústria dos moldes, componentes automóveis. E, por último, portanto, nesta área de negócio não há um setor específico. Os setores são os setores daquilo que nós somos, como a economia nacional. E depois há uma terceira área de negócio que tem mais a ver com o futuro daquilo que eu penso, nós pensamos, que o país tem que ter a ambição de ser daqui a 10 anos, 20 anos. Em cada uma destas áreas de negócio, os investimentos fazem-se de uma maneira simplificada em função da maturidade das empresas e do seu estágio de desenvolvimento. No setor do turismo, nós podemos investir em todo o ciclo de desenvolvimento empresarial, desde a semente, quando uma empresa nasce, até projetos mais robustos, com forte capacidade de internacionalização. Os montantes de investimento, naturalmente, progredem ao longo da maturidade, dos tais maturidades da empresa. Tipicamente, um projeto de investimento de capital semente numa empresa que está agora a nascer, meio milhão de euros, projetos que requerem muito mais capital, de volume de capital investido, em empresas já maduras, com track record, com mercados, com credibilidade, podem ser 10 milhões de euros ou mais. No setor que se dedica aos setores tradicionais da economia, tipicamente não investimos em capital semente, porque não aparecem novas empresas nesses setores tradicionais da economia. As empresas que temos são aquelas que existem, que foram criadas há muitos anos, e muitas delas são casos extraordinários de empreendedorismo, de tenacidade, de resiliência, de capacidade de sacrifício, feita, na maior parte dos casos, por empreendedores extraordinários, e a maior parte deles anónimos. E a eles muito o país deve. Nesse setor, tipicamente, investimos em estágios intermédios ou avançados de desenvolvimento empresarial, e os valores médios de investimento andam entre os dois a 10 milhões de euros. Eu vou-me focar, no resto dos poucos minutos que me sobram, no futuro. Essa área de negócio, a nível internacional, normalmente conhecida pela área de venture capital. Venture capital. O capital de risco não é bem venture capital. Se fosse a tradução pura e dura, era risk capital, não é. É venture capital. E esta área de negócio tem, sobretudo, de haver com projetos empresariais que têm um conjunto de ingredientes muito simples, mas fundamentais. Primeiro, são projetos empresariais que têm que ser, desde a sua nascença, globais. Globais. Nós, com a reorientação da política de investimento que desenhámos em 2012, quando arrancou a Portugal Ventures, nós não investimos em projetos regionais ou nacionais. Há, e tem que haver, outros instrumentos de apoio para essa realidade. Não é esse o nosso foco. Nós investimos em projetos que, por desenho, sejam projetos capazes de atacar mercados globais. Segunda característica relevante desse setor é que são projetos alicerçados em bases sólidas de conhecimento científico e tecnológico. E que têm a possibilidade de defender esse conhecimento através de estratégias agressivas de patente, de propriedade intelectual. A patente é uma barreira à competição. E, naturalmente, para um investidor de capital de risco é preferível investir num projeto que tem, na sua gênese, barreiras naturais alicerçadas no conhecimento de base científica e tecnológica à competição. É evidente que não impede a competição, mas é uma barreira que dá conforto a quem investe. Tipicamente, estes projetos, só para dar alguns nomes, todos conhecemos para percebermos o que é que eu estou a falar, quando nós falamos na Google, na Facebook, Twitter, LinkedIn, enfim, do nosso dia-a-dia, todas essas empresas foram financiadas por Venture Capital, um país de origem, nos Estados Unidos. E não se tornaram campeões do mundo com um ou dois milhões de euros. Tornaram-se campeões do mundo com centenas de milhões de euros. Os investidores de capital de risco dessas empresas investiram nelas centenas de milhões de euros. Nos casos que eu referi, tiveram sucesso, ganharam muito dinheiro, mas acreditem que há muitos casos em que se investem centenas de milhões de euros e o resultado é fechar. Aliás, um dos exemplos mais mais emblemáticos do último ano, uma empresa na área da mobilidade elétrica, a Better Place, não sei se alguém já ouviu falar na Better Place, a Better Place era uma empresa que tinha a visão de desenvolver e instalar estações totalmente automatizadas para fazer a substituição de baterias em carros elétricos. De uma maneira muito simples era isso. Essa empresa levantou 800 milhões de dólares de capital de risco. Não me enganei o número. 800 milhões de dólares de capital de risco. E consumiu capital ao ritmo de vários milhões de dólares por mês. E ao fim de uns anos faliu. Fechou. Portanto, construir campeões do mundo requer esta capacidade de investimento. Se nós olharmos e é sempre bom aprender as lições chamadas Learn Lessons, olhar para trás e aprender, sem estar a julgar, Portugal investiu nos últimos 15, 20 anos investiu dezenas larguíssimas de milhões de euros de capital de risco. e eu não sou capaz de dar um exemplo de uma empresa que tenha tido sucesso. Há muitas razões para o insucesso. O projeto não era aquilo que se pensava, é normal, porque na realidade a operação de capital de risco é a compra de uma promessa, de uma promessa, e portanto é perfeitamente normal que a promessa não seja cumprida, acontece assim em todo o mundo. há outras razões, mas uma delas e uma das razões fundamentais é porque depois não há capital necessário para levar as empresas até ao fim. E quando não há capital para levar as empresas até ao fim, as empresas acabam por definhar e morrer. É tão simples como isto. Ora bem, exatamente por causa disto, nós consideramos que é decisivo para o futuro desta atividade criar condições para atrair capital internacional. Porque não há capital em Portugal. Eu depois vou tentar sumarizar isto nos números, não há capital em Portugal para construirmos os campeões do mundo. eu não gosto de usar-me muito a experiência que vivi, mas contando com a vossa tolerância, eu fiz uma startup, eu sou professor catarático do Instituto Supertécnico e em 1997 atirei-me ao mundo com uma startup. Eu levantei 25 milhões de euros de capital de risco. 25 milhões. Zero público. Zero público. E desses 25 milhões, 60% era capital internacional. Infelizmente, nos últimos 15 anos é o único exemplo que eu me lembro, que eu conheço. A minha ambição e a minha missão na Portugal Ventures é ajudar que aquilo que é uma raríssima exceção que aconteceu no nosso país já nos últimos 15, 20 anos se torne uma normalidade. E não estamos a inventar nada, nós estamos a olhar para o mundo e a fazer aquilo que o mundo faz. Porque, obviamente, se eu quero criar condições para que o mundo invista na realidade científica e tecnológica empresarial que se começa a criar no nosso país, nós temos que fazer aquilo que o mundo percebe. Porque, obviamente, o mundo não põe cá um euro em coisas que não percebe. É lógico, estas coisas são todas lógicas. E é isso que nós estamos a fazer. Ora bem, nós estamos a fazer aquilo que chamamos, de uma maneira muito simplificada, construir a pirâmide de investimento. O que é que quer dizer isto? Quer dizer que temos que plantar sementes? Para plantar sementes temos um programa que foi definido em 2012 que é o programa de ignição, que tem várias componentes, eu falarei nas mais relevantes. O ano passado investimos em 20 sementes, investimos 11 milhões de euros. Este ano investiremos pelo menos outro tanto ou mais, se aparecerem projetos. E depois o que vamos fazer é acompanhar o desenvolvimento dessas empresas e o acompanhamento é absolutamente decisivo. O ato de investir é o mais fácil que existe ao cimo da terra. Eu costumo dizer a brincar tenho uma sobrinha de 10 anos, dou-lhe um livro de cheques e uma caneta, ela assina o cheque e investiu. É fácil. O que é muito difícil é, em primeiro lugar, fazer bem o investimento e depois, sobretudo, acompanhar o investimento para lhe criar valor. Isso é que é decisivo. Muito rápido. Bom, mas portanto, começando com as tais sementes que estão a ser plantadas, algumas dessas sementes vão dar arbustos. Em vez do meio milhão de euros que nós investimos para plantar sementes, vamos investir 2,5 ou 3 milhões de euros em média e depois alguns desses arbustos vão dar umas árvores e para fazer crescer as árvores em vez de investir 2,5 ou 3 milhões de euros tem que se investir 10 milhões de euros. Ora bem, se nós tivermos a ambição de ver crescer no nosso país 100 dessas árvores, aquilo que nós chamamos de campeões do mundo, e eu vou usar números muito modestos, cada uma dessas árvores faturará 10 milhões de euros em média. No mundo, o mercado nacional não interessa. 100 vezes 10 são mil milhões de euros. Só quando esta realidade, esta nova realidade empresarial atingir esta ordem de grandeza de números, mil milhões de euros, é que começa a incomodar o PIB. Qualquer ambição nacional que não tenha este valor em mente, perdoem-me a expressão, não faz cócegas ao PIB. E, portanto, não vale a pena fazer. Para ser um driver de crescimento acelerado da componente de exportações do nosso PIB, tem que atingir esta ordem de grandeza. Este número é um número imensamente ambicioso na realidade nacional. Na minha experiência, mais uma vez, eu peço desculpa de mencionar, em 10 anos, a minha empresa faturava no mundo, nunca tive nenhum cliente nacional no mundo, 100%, faturava 32 milhões de euros. E eu estou a ser bem menos ambicioso do que nós conseguimos fazer, porque a realidade do nosso país é, de facto, bem menos ambiciosa do que esta. Se nós precisarmos para cada uma dessas árvores 10 milhões de euros, não é só para a árvore, é para todo o pipeline que produz a árvore. Lembrem-se o número que eu disse há bocado no meu caso, foram 25 milhões, portanto, eu sou a ser também menos ambicioso, 100 vezes 10 são 1000 milhões de euros de capital de risco. Não há. E, portanto, perante isto, nós temos uma de duas opções. Dizemos assim, não fazemos, isto é demasiado ambicioso para o nosso país, não fazemos. e então, se calhar, fazemos um ou dois ou nenhum como aconteceu nos últimos 20 anos. Ou então, fazemos aquilo em que eu acredito, sempre acredito na minha vida, é essa a nossa ambição, não temos aquilo que é sozinhos, aquilo que é necessário para atingir, vamos buscar ao mundo aquilo que nos falta. É esse o grande desafio. E eu acredito, porque também vivi essa experiência, que se nós conseguimos construir os ingredientes de qualidade que interessam ao mundo, não há hesitação e nós vamos receber esse capital e vamos ter investidores de capital de risco a investir nas nossas empresas. Só para um último minuto para terminar, nós, se fôssemos um operador de capital de risco nos Estados Unidos, limitávamos a investir e acompanhar as empresas. Porque procuramos ser um operador de capital de risco a fazer as boas práticas internacionais num país que não tem essa tradição e que ainda lhe falta a dinâmica, a qualidade e a quantidade do ecossistema que gera e suporta esta atividade, nós estamos a fazer coisas com esforço que entendemos necessárias. Eu gostava de mencionar apenas duas. Primeira, nós temos atualmente dois centros de apoio às nossas startups nos Estados Unidos. Uma na costa oeste, em São Francisco, outra na costa leste, em Boston. E temos a visão de criar outros centros de apoio no mundo, na Ásia, África e América Latina. Mas para já há dois, um em São Francisco e outro em Boston. E estamos a fazer um esforço grande para alinharmos capital privado nas nossas atividades. E o primeiro passo já foi dado. Nós criámos em novembro do ano passado o Ignition Capital Network, feito sobretudo por Business Angels nacionais. Temos na rede atualmente uns 15 e já fizemos co-investimentos da ordem dos 3 a 4 milhões de euros. Isto é muito significativo porque isto significa que somos capazes de alavancar o capital público que procuramos gerir com capital privado que ganha confiança nas atividades desenvolvidas e que não tem problema nenhum de se associar para co-investir. O grande desafio que temos agora pela frente é expandir isso a nível internacional e expandir a rede a nível internacional e sobretudo criar as condições para que talvez ainda este ano possamos ter as primeiras das nossas startups de base tecnológica a serem investidas por operadores privados de capital internacional. Se nós não conseguimos vencer este grande desafio o futuro o futuro não é não é cor-de-rosa como eu acredito que temos capacidade para fazer aquilo que quisermos no mundo e de nos batermos com quem quisermos no mundo acredito que seremos capazes de o fazer. Muito obrigado.